Ô poderoso, e aí rapaz, nós temos faltando um amigo Olha a surpresa aqui, ó Olha, ainda puseram um quesuca aqui Olha a linha de mandioca, muito caseira Nossa, você tá doido Nossa amiga aqui, o parceiro aqui O Assis, ele tá doido Assis tá na área, ó Assis Cara, é um prazer conhecer hoje pela primeira vez E tá aqui participando aqui desse encontro aqui Ficar registrado os momentos, né cara? Essa vida passa tão rápido O Tião, o Tião tá tentando O Tião tá tentando tomar um banho pra lá fora E o Tião tem uns oito dias que ele não toma banho Ele vai ter que tomar banho hoje Então, ele tá aí pra lá fora Normalmente a gente não sabe, né Que a gente toma banho, mas O Tião não aguenta o banho, não antecipou O Nené Sanforeto tá aqui também Ajeitando aqui o Ranga aqui Daqui a pouco vai tocar uma sanfona O Gilmar veio pra bater palma Que se não tiver ninguém no show Nós já comemos essas palmas A cozinheira tá ali Já ajeitou o Ranga aqui Muito bom, viu? Só tá de parabéns aí A comida tá muito saborosa Dona Tereza Um prazer Um prazer, viu? Tá aqui na casa da senhora Comendo essa comidinha aqui Bom demais, viu? O Tião daqui a pouco Nós faz mais um vídeo aí Pra registrar o Aêlo também Porque senão Ele tá demorando no banho Porque você já viu, né? Oito dias é muito tempo Então é isso aí Eu tô aqui, não vou sair não Porque Vou já arrematar o resto do meu prato aqui Já tomei uma pinga ali Pra poder abrir o apetite O trem tá bom demais Bom